Hoje eu tô aqui no Walmart Supercenter pra fazer o teste do que todo mundo me pergunta Qual é o poder de compra aqui nos Estados Unidos? O que dá pra comprar com pouco dinheiro? Eu acho que esse é o conteúdo que o pessoal mais gosta de assistir aqui no meu canal E não é só aqui, no Instagram também a gente vê direto o pessoal lá na Europa falando O que dá pra comprar? 10 euros no mercado europeu E mano, os vídeos viralizam, velho, porque a galera tem curiosidade mesmo O poder de compra é diferente dos outros países É, tem bastante carrinho, né? Nossa, esse daqui tá muito... A rodinha dele tá meio torta O bom é que dá pra encontrar uns largados assim no meio do estacionamento Então, normalmente quando a gente vai no Instagram ver um tipo de vídeo assim É um minutinho no máximo O cara vai lá, pega o que ele acha legal e fica por isso Mas como a gente tá aqui no YouTube, a gente tá aqui num vídeo, a gente vai dividir por sessão Não tá entendendo, né? Como por exemplo aqui, ó, a gente tá na sessão de snacks Vamos começar com o kit cinema Suponhamos que a gente vai no cinema agora assistir um filme daqueles lá de 3 horas Tipo o Avatar, que vai demorar pra caramba E a gente quer levar algumas coisinhas pra comer lá dentro do cinema Só que a gente só tem 10 dólares Vamos começar com coisinhas de comer aqui Pringles do sabor original, 1,96 Já temos nosso primeiro artigo Eu não tô mentindo no preço não, tá, gente? Tá aqui, ó, 2,36 12 Kit Kats A diferença é que ele é do tamanho pequenininho Mas são 12 Então não dá pra comer o filme todo Ah, Edu, mas eu tô indo com um amigo meu e ele não gosta de Kit Kat Ele quer uma barra de Kit Kat e eu vou comprar pra ele, tá ligado? Não tem problema A gente encontra aqui várias barras de chocolate e quase tudo é do mesmo preço 2,78 2,38 Tem algumas aqui que são 3,98 Mas são um pouquinho mais diferenciada Como, por exemplo, esse daqui, ó, sem açúcar Então a galera meio que faz um pouquinho mais caro Porque é sem açúcar Mas se for pra economizar e comer bem Então vamos pegar aqui um Hershey's do Gigante Ele tem 24 peças de chocolate Por 2,78 Pronto Temos aqui outro chocolate Agora é a parte que vai depender muito da cara de pau da pessoa Porque se você tá indo pro cinema Você não quer levar uma parada grande pra você beber Você quer levar uma garrafinha pequena O problema é que aqui nos stages Os caras não vendem uma garrafinha pequena assim Até vende, mas tem que ir lá fora naquela maquininha que você paga um doll Ou naqueles freezer que tem na frente do caixa Mas não compensa muito Porque se você for ver Uma garrafa aqui de 1 litro Tá custando 1,44 Então você não pode trocar, tipo, 1 litro Por uma pequenininha de 600ml Então vamos colocar aqui uma coca grandona Porque ela é grande, mas cabe numa socolinha pra você levar pro cinema A gente tem outras opções aqui Um pouquinho mais baratas Só que são marcas meio que desconhecidas Pra finalizar então A gente tem 1,46 pra gastar Só que a gente não vai encontrar nada lá pra trás Tem que ser aqui na frente do caixa Peguei esse Trident aqui então Que deu 1,28 Fechando então a nossa conta de 10 dólares Pro nosso kit de cinema então A gente tem Pringles 12 snackzinhos aqui de Kit Kat Uma barra de chocolate da Hershey's aqui gigante Uma Coca-Cola aqui de 1 litro E um chiclete Trident assim Pra quando acabar a comida a gente querer Mastigar alguma coisa a ter Tudo isso então a gente custou 9,82 Não batendo assim os nossos 10 dólares Lembrando que todos os preços que a gente vê aqui no mercado Vai ser cobrado depois uma taxa de 6% lá no caixa Então se a gente pode gastar 10 dólares Tenha em mente que 60 centavos vai ser aí de taxa Então isso daí a gente não conta Que é como se fosse caso moedinha Sabe que tá assim no fundo da gaveta A gente leva só pra pagar as taxas mesmo Eu não sei vocês Mas eu acho que daria pra comer legal no cinema O kit de cinema foi ok Obviamente que tem outras opções Outras formas de você gastar o seu dinheiro Mas eu preferi colocar um universal Assim como se fosse pra mim Mas agora eu fiquei pensando Como seria um kit um pouco mais saudável Coisa pra levar pra casa mesmo Vamos dar um zóio lá Se a gente consegue encontrar alguma coisinha pra comer Só que pra levar pra casa Agora complicou um pouquinho Porque pra falar a verdade Eu sempre compro essas coisas Mas eu não olho o preço É porque eu já tenho que comprar Então não adianta eu ficar olhando o preço Porque eu vou ter que comprar de qualquer forma Aí eu acabo não sabendo Mas eu devia saber Porque talvez em um mercado É mais barato que o outro Então agora a gente vai ter a prova Porque nem eu sei se vai dar pra comprar muita coisa Vamos começar aqui com uma coisinha Que não pode faltar, né? Pão Tem várias marcas de pão Essa daqui é a do Walmart Normalmente é a mais barata, né? Por ser deles Vai ser esse pãozinho aqui normal 22 fatias A gente vai pegar aqui, ó 1,32 Normalmente eu como desde aqui Só que é um pouquinho mais caro Custa 2,72 Então a gente não vai pegar isso aqui hoje Pra completar aqui então O queijo mussarela Que eu vou pagar 2,22 Não pode faltar, né? Com pão tem que ter um queijinho Agora eu vou pegar uma parada Que vai acabar com o nosso dinheiro Mas compensa Vale a pena Porque é em quantidade grande E eu tô falando dela Da água Normalmente eles vendem assim Um packzão Com 40 garrafinhas de água Por 5,36 Essa daqui que eu compro pra minha casa Mas como a gente tá aqui Procurando opções mais baratas Eu peguei esse garralão aqui de água Por 1,16 Eu espero que não seja água com gás Porque eu não bebo água com gás Pra finalizar então a nossa busca Encontrei esse suco aqui, ó Por 2,98 É um suco bem grandão Ó, tamanho da minha cabeça quase E vou pegar essa bandejinha de iogurte aqui Com 4 iogurte Bem grandão mesmo, ó Por 1,96 A marca do Walmart, né? A marca do Walmart é toda mais barata Fechando então a nossa conta De coisinhas um pouco mais normais Custando 10 dólares Vamos pra próxima, né? Qual será? Se tem uma coisa que eu acho cara Aqui nos States É restaurante Dá pra comer com 10 dólares Por exemplo, eu paguei 9 Alguma coisinha nesse pratinho aqui de comida Com arroz, feijão, salada e carne Eu prefiro o nosso sistema do Brasil, né? Que é o prato feito Compensa muito mais Mas é o que tem, né? É o jeito mais fácil de comer fora de casa Sem comer um fast food Tipo assim, é gostoso Vale a pena Mas pagar 10 dólares Num pratinho de comida assim É um pouquinho demais pra gente Então vamos ver Quanto que a gente consegue Comprar com 10 dólares Num fast food universal Que é o McDonald's E olha aqui o famoso Nem precisa ir andar muito, né gente? Toda esquina tem um McDonald's O legal do McDonald's É que ele tem essa telinha aqui Então a gente consegue ver E calcular tudo na hora E aqui embaixo Tem um menu de 1, 2 e 3 dólares Então a gente clica aqui E vai ver tudo que dá pra comprar No valor que a gente tá querendo Vamos colocar então um refil, né? Pra beber Porque tem que ter algum líquido Vou pegar um médio Que não vai diferenciar muito Porque tem um refil ali Então a gente pode pegar a hora que a gente quiser Vou colocar aqui 4 nuggets Um molinho barbecue Que não cobra Então 4 nuggets tá de boa Vou pegar um McTicken Que eu gosto pra caramba 2,29 E ainda assim eu vou pegar uma batatinha De 2,79 Mal, né? Pequenininha Pra não gastar muito Até porque eu também não como muito Bem, temos um problema Passou 26 centavos Vou tirar a batatinha então E colocar aqui mais um McTicken Compensa mais, né? Um hamburguerzinho No lugar de batata Agora sim 4 nuggets 1 coca 2 McTicken Por 10,39 Porque a taxa ali, ó Cês viram 63 centavos Mas eu não vou comer Eu nem terminei de comer o meu chiporo ainda Eu fui ali meio que pra mostrar pra vocês O que dá pra comprar Com 10 dólares Tem gente que iria Optar pela batatinha No lugar do McTicken Mas eu já penso assim Pô, se eu tenho 10 dólares É melhor tirar uma batatinha Ou um lanche Pra mim é tipo assim Uma conta sem questionar Mas isso aí varia de pessoa por pessoa Eu tô fazendo como se fosse pra mim Eu vou dar uma pesquisada Pra ver o que mais A gente consegue comprar Com 10 dólares Só pra vocês terem um pouquinho De noção da parada Mas antes Eu queria pausar o vídeo aqui Pra dar um recadinho Do nosso patrocinador oficial Blaze A Blaze, meus amigos É um site onde você pode jogar E fazer dinheiro Simplesmente um site de cassinos Onde você pode ganhar Mas também pode perder Porque a casa tem que ganhar também Pra jogar na Blaze Você tem que ser maior de idade Então tem que ter mais de 18 anos E aí mano Só fazer um depósito Usando boleto Pix, cartão E começar a jogar O seu joguinho preferido Hoje a gente vai começar de dice aqui Vou colocar 5 mil reais mano De boa Se o dado cair entre os 50 e os 100 A gente ganha 4 mil assim ó Do nada 3, 2, 1 Muito obrigado A banca subiu já Pra gente começar a brincar Essa brincadeira aqui hoje Já que a gente tá com a banca alta Vamos dar uma arriscada Coloquei aqui ó Milão E desses milão Cada diamante que a gente encontrar Ele vai aumentando um pouquinho do dinheiro Só que aqui no meio Tem bomba Se cair na bomba eu perco Milão já foi embora ali ó Vamos tentar mais uma vez Diamante 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 E diamante Eu já tô com 3 mil reais Eu posso tentar a sorte E tentar conseguir mais um diamante Ou eu posso já dar crash out ali agora E pegar pra mim os 3 mil Eu vou pegar Eu vou pegar porque Né A gente não pode ficar arriscando muito Já perdi milão Então Vou pegar Coloquei também aqui Só de brincadeira Quinhentão No double Que é esse joguinho das corzinhas E ele basicamente Vai dar uma cor Branco Perdi quinhentão Porque caiu no branco Porque quando cai no branco Você ganha 14 vezes mais Teve gente aqui ó Que ganhou pra caramba O bagulho foi pra 6 mil ali De bets No caso foi as pessoas que ganharam Mas vamos tentar Vermelhinho de novo Eu acho que vai Se der certo A gente já recupera O que a gente perdeu Na rodada passada Vamos lá Por favor Vermelhinho Vermelhinho Vai dar bom Eu confio Eu acredito Não Não é possível Duas vezes Cair branco Não é possível Não 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 Olha ali isso O cara ganhou 5 mil reais Eu vou colocar no vermelho de novo Só que dessa vez Eu vou colocar vintão aqui no branco Porque se cair no branco de novo Pelo menos a gente vai ganhar alguma coisa Que tá maluco Mano Duas vezes branco Velho Olha o tanto de gente colocando no branco agora Olha isso 8 mil reais foi apostado no branco O pessoal tá achando que vai dar branco de novo Não vai Falei Ah Vermelhinho pra nós Pelo amor de Deus Não consegui recuperar toda a minha grana Mas pelo menos deu bom Eu já vou voltar ali pra fazer minha banca aumentar E lembrando Que quem foi fazer uma conta aí no site da Blaze Usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela Que você pode ganhar um bônus de até mil reais É importante Você usar o meu código E não dos outros Agora eu vou tentar no crash Só que tá meio arriscado Porque a última crachada que deu Foi em 38 É muito difícil chegar no 38 E eu tô com um milão ali ó Já tá dobrando já Se crachar eu perco tudo Que é o que aconteceu Nossa senhora Deu ruim a marcada Mas também né velho 38x É muito complicado Vamos de novo milão Só vai Confia do coffee Confia que vai dar bom Esse que é o problema Quando tá muito verdinho ali Eu não confio que vai subir muito Só que a gente tem que ter confiança na parada Caramba velho Não tá aí Pô eu vou dar uma louca aqui Molecada Eu vou dar uma louca Vou colocar milão mais uma vez Só pra testar ali Mas vou dar uma louca Vou colocar uns 3 conto Vamos ver de qual que é Só vai Sobe esse negócio Pelo amor de Deus Eu tô ficando meio nervoso já Ó Foi pra 2x Tá melhor do que a passada Eu acho que vai pro 5 no mínimo Porque a passada Caramba Tô dando uma esperada aqui Porque eu acho que vai crachar bastante Então enquanto a gente vai conversando O gráfico vai subindo O pessoal vai jogando O cachorro há 5 vezes aqui já É assim o jogo Simplesmente tem como ganhar Mas tem como perder também Então tem que ficar bem atento E principalmente Não ser deixado levar Pela sua cabeça assim E sabe Tipo Apostar mais do que você deve Mas vamos lá Eu vou agora Colocar 5 mil reais aqui E seja o que Deus quiser Esse é o momento gente 5 mil reais Tá na banca 5 mil reais Se crachar esse negócio Eu perco 5 mil reais Só que se esse negócio subir mais Eu vou lucrar muito No 4 eu paro No 4 eu paro No 4 eu paro Tô querendo mais um pouquinho Ai 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 Parou Meu Deus Acabou aqui É nesse momento que a gente sai Chega né Olha lá o bagulho Mano do céu É isso então gente É assim que a gente finaliza aqui Hoje a nossa jogatina Ela é blazing Quem quiser acessar o site Já sabe Use o meu código Que tá aparecendo na tela Vai me ajudar demais E obviamente Jogo com consciência É nóis Vamos voltar lá Vamos ver o que a gente Encontra por 10 dólares Eu estava olhando na internet Procurando mais coisas de 10 dólares Quando eu pensei Por que não mostrar Pra galera O que dá pra comprar Com 10 dólares De roupa Afinal eu uso As roupinhas da Hollister E a galera no Brasil Acho que é caro Porque lá é tudo importado Então tipo Pra chegar a Hollister Lá acaba ficando mais caro mesmo Mas aqui mano É baratinho E eu vou mostrar pra vocês Coleção nova lançou Vendeu tudo que tinha que vender Tem só um restinho aqui sobrando Vamos tacar aí Pra queima de estoque Mais barato Nisso é só a gente clicar Aqui em cima em short E colocar o preço menor primeiro Que a gente vai começar a ver As paradas que dá pra comprar Com 10 dólares Cueca por exemplo 6 dólares Não compensa muito né Porque é só uma Mas só pra você ter noção Blusinha ali de frio De 20 dólares Foi pra 6,99 Não é a blusa de moletom E tal Mas é uma blusinha De frio legal Que dá pra usar gente Tipo Daorinha E ainda brilha No escuro Essa tá saudável Essa acabou Mas dá pra você ter uma noção Camisetinha pá 7 dólares Base casinha Só com uma logozinha Da Hollister Daora também Mas se a gente descer Pra baixo Vocês veem que tem Outros estilos E se descer um pouquinho mais Você começa a encontrar Os outros mais Trabalhadinhos assim É um pouquinho mais caro né De 6,99 Foi pra 8,99 Mas aí você encontra Algumas outras diferentes Eu tenho uma dessa Tá vendo E tá escrito aqui Que tem 20% off Quando você coloca no carrinho Essa camiseta aqui Então vai ser o 8,99 Com 20% off É Vai sair quase o mesmo preço Que aquela outra lá Bizarro gente Bizarro Será que tem shorts Tem umas camisetinhas assim Preta e branca Daora também Meia 4 pares de meia 8,99 E achei um shortinho Shortinho aqui ó De 10 dólares Exatos Shortinho bonitinho De piscina Cheio de carinha De emoji 10 doleta Aí depois começa a subir ó Short de moletom 12 dólares Mas dá pra vocês terem a noção De como que é a parada Eu vejo muita gente Convertendo aí nos vídeos Quando eu vou falar de preço Mas vocês tem que lembrar gente Que o pessoal que mora aqui Eles recebem aqui E a hora de trabalho da Flórida É 14 dólares Isso quer dizer que em uma hora O cara compra aquele ali Que eu comprei hoje Sacou? Então mano Uma hora de trabalhinho O cara compra isso tudo É uma parada diferenciada né É uma parada assim Meio fora da curva pra gente Eu acho que a gente já pode partir Pro nosso último estabelecimento Walgreens Farmacinha Aqui dos Estados Unidos Onde eu falo pra vocês Que tem basicamente quase tudo Eu consigo comprar pão ali Comida congelada Eu consigo comprar roupa Remédio E até aplicar a injeção Se o médico pedir Você vai ali ó E aplica Mas isso daí Toda farmácia tem O que a gente quer saber mesmo É o que dá pra comprar Com 10 dólares Aqui na farmácia Só que vamos mais a fundo Vamos mudar o kit Agora a gente vai pro kit viagem Porque vocês perceberam Que no Walmart Tem muita coisa grande né O pessoal adora exagerar aqui Colocar aquele monte de coisa Aquela caixa gigante 50 Coca-Cola Dentro de uma caixinha só 40 garrafinhas d'água E assim vai indo Mas e viagem? Às vezes você tá indo viajar E você tá precisando de um sabonete Você tá precisando de um shampoo Mas você não pode comprar Um potão grandão Aqui a gente também encontra Aquelas versões pequenininhas Pra viagem Que vai ajudar você A qualquer momento da sua viagem Vamos começar pelo básico Que é onde a gente vai gastar mais Só que é uma coisa assim Indispensável Pasta de dente E escova de dente Tem que ter velho A gente pode tomar banho Se no seco Mas se não escovar o dente É porquíssimo Se fosse pra escolher Entre escovar o dente E tomar banho sem sabonete Com certeza Escovar o dente Tem que ganhar Pelo amor de Deus né O único problema Que eu tô encontrando É que só escova de dente cara E eu não tô encontrando Um kitzinho de viagem Achei ó Tá tudo aqui Temos aqui então Passa de dente 2,29 O problema é que escova de dente Eu tive que voltar aqui mesmo A mais barata que a gente encontrou Foi essa daqui De 2,99 Que vem 3 Essa daqui também é 2,99 Só que vem 2 Depois disso é só 30 20, 19 Essas coisas assim mais Robustas Então vai ser essa daqui mesmo De 3 dolinhos né Porque higiene bocal É a coisa mais importante Que você tem que cuidar Agora vamos ver o que dá pra comprar Pra gente tomar banho Temos um sabonete Meio que pequeno 1,99 É ele que a gente vai usar Pra finalizar aqui Um antitranspirante 2,99 né Porque ninguém merece ficar fedendo Tomar banho e depois ficar fedendo Essa brincadeira meio que estourou Com a nossa cota né Estourou o 10 doll Mas é só pra você ter noção mesmo Do que dá pra gente comprar Aqui com 10 dólares Tem várias outras coisas aqui também Pra vocês Sabe Tipo ter uma noção Do que dá pra comprar Com pouco dinheiro E ó Tem shampoo também 2,29 Dove Pequenininho Old Spice Tem aqui também ó Creme pra mão Caso você queira Um cremezinho pra mão 3,79 Um pouquinho mais caro E assim vai indo né Vocês viram que eu ia ficar sem shampoo Caso fosse só 10 dólares Sabonete Já tem um sabonete Passa aí Sabonetinha ali no cabelo E já era Esse então foi o vídeo Das coisas que dão pra comprar Com 10 dólares aqui nos Estados Unidos Basicamente Esse é o poder da moeda Dos Estados Unidos O poder da moeda do americano 10 dólares Dá pra você comprar Essas coisinhas que eu mostrei pra vocês E o americano Quando trabalha aqui na Flórida Ele ganha 14 dólares por hora Então dá pra você ter uma noção Do poder da moeda de compra Aqui dos Estados Unidos E eu acho que é por causa disso Que a galera vive muito bem aqui Suponhamos que esses 10 doleta Fosse 50 reais no Brasil Uma pessoa que ganha 50 reais por hora O cara tipo Tá muito bem Tá ligado? Se o cara trabalhar 8 horas por dia Ganhando 50 reais por hora Ele ganharia 400 reais por dia Aí fazendo os cálculos Se ele trabalhar aí Pelo menos uns 27 dias no mês Ele vai ganhar 11 mil reais É mais ou menos Essa parada da situação E é por isso que você vê assim Nesse lugar Tudo bonitinho Com as casas todas arrumadinhas Porque mano O dinheiro circula aqui É um país de primeiro mundo né gente Então não dá nem pra ficar Comprando a moeda Eu só tô falando disso mesmo Porque a galera gosta de converter Gosta de sabe Falar Ué mas quanto será que eu gastaria Se fosse em reais e tal Até porque tem gente Que vem viajar pra cá E tipo Recebe no Brasil Então é legal mostrar isso aí Pra o pessoal ver Como que funciona Que conta que ele gastaria Mais ou menos Mas é isso Tô indo embora agora O dia tá acabando Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho